Uma criança sem educação é uma criança sem futuro, e sem futuro ninguém faz história. Conhecedor da realidade, o Delegado Valdir vai mudar este enredo para garantir um final diferente. A melhoria das escolas e semês, ampliação do número de vagas e o investimento em políticas que valorizem profissionais da educação são iniciativas do Delegado Valdir para acabar com o analfabetismo e incentivar programas de acesso do aluno na escola. Assim, ele vai escrever no futuro o melhor para muitas crianças. Educação é a principal arma do cidadão. Vou investir nas escolas de tempo integral, na alfabetização de jovens e adultos, no transporte escolar, além de ampliar o diálogo entre a escola e a sociedade. Vamos passar Goiânia Limpo. Pode confiar!